Prepare-se, dia 28 de agosto, 14 anos da igreja transformando vidas. Há 14 anos a IT Vidas vem cumprindo o seu propósito de transformar vidas. Alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Uma grande festa está sendo preparada para esperar você. Domingo, dia 28, às 9 da manhã ou às 7 horas da noite. Avenida Dom Helder Câmara, 5109, em frente ao Outback do Norte Shopping.